Reabilitar os centros urbanos das grandes cidades brasileiras, que passam por processos de esvaziamento e degradação. Esse é o objetivo do Projeto Cultural para a Reabilitação de Áreas Centrais, em construção pelo Porto Digital, com apoio do BNDES, tendo como base um piloto a ser aplicado em território da área central da cidade do Recife, e que poderá ser replicado em outras cidades brasileiras. E neste episódio desta série sobre o Projeto Cultural, vamos conversar com o mestre em desenvolvimento urbano, João Domingos, que vai trazer a experiência na execução da ação 5 do projeto, que trata da delimitação do perímetro que irá constituir o território piloto no centro da cidade do Recife. O Projeto Cultural do BNDES de Reabilitação de Centros Históricos é extremamente relevante para a contribuição desse debate a nível nacional, e uma grande oportunidade de Recife justamente de ser o objeto de estudo. A cidade que está sendo analisada para fins do projeto, e dela poder se apropriar muito mais dos estudos, das proposições, para que isso possa não ficar somente no papel e ser, de fato, implementado, e a cidade conseguir reabilitar esse centro histórico de importância tão relevante e tão carente de ações para a sua reabilitação. Quando, da proposição do projeto BNDES por parte do Porto Digital, existia um perímetro preliminar. E esse perímetro, ele precisava ser referendado, aprofundado, para ver se, de fato, seria o melhor enquadramento para o projeto. Inicialmente, existia um conceito de perímetros primários e secundários, que, a partir de uma primeira análise, quando a gente começou a desenvolver o projeto, identificou a necessidade de uma maior definição, delimitação dos territórios, dentre a riqueza de possibilidades que existiam. Dentro do projeto, existia a necessidade da delimitação das áreas a serem aprofundadas, os estudos, os diagnósticos, enfim, as modelagens. Então, o objetivo da Ação 5, principalmente, foi gerar essa delimitação. Existia, originalmente, perímetros primários e secundários conceituados, mas que, a partir de uma análise, identificou-se a necessidade de uma melhor delimitação territorial, com características mais específicas, e daí surgiu o conceito dos territórios de oportunidade, e, dentre eles, alguns territórios foram definidos como piloto para o aprofundamento do projeto. A ideia foi tentar delimitar um conjunto de territórios, que foram chamados de oportunidade, oportunidade para a reabilitação, oportunidade, em alguns casos, para a renovação urbana, que pudessem representar a riqueza, a diversidade, a complexidade com que o centro é formado. E, dentro disso, a gente tentou estabelecer, a partir de uma análise morfotipológica, tentando estabelecer características singulares, territórios que não se repetiam, do ponto de vista de um conjunto de características, isso deu um rol de territórios que, para as outras cidades, para uma avaliação por parte de outros atores de outras cidades, apresenta uma riqueza maior de oportunidade. E, para o projeto especificamente, para o aprofundamento dos estudos, foram escolhidos três territórios. Esses três territórios foram definidos como territórios pilotos, justamente no âmbito aqui do projeto cultural. Um primeiro recorte no bairro do Recife, do conjunto atlético, a região que compreende o conjunto atificado da reforma urbana do início do século passado. O segundo território piloto é um recorte do bairro de Santo Antônio, já com a influência mais protomoderna, do conjunto, principalmente, da Guararapes. Tem na Praça da Independência o seu ponto focal. O terceiro território piloto é um recorte do bairro da Boa Vista. E o bairro da Boa Vista tem características mais residenciais, mais de sobrado, mais ainda de uma ocupação original. Nesse processo de evolução da cidade, tanto o bairro do Recife quanto Santo Antônio já passaram por processos de reforma urbana. E aí você já teve um novo tecido, uma nova forma de ocupação nesses territórios. E são áreas que compreendem o centro da cidade, e cada uma delas com características morfotipológicas distintas e, ao mesmo tempo, com estágios, digamos assim, ou com características para a reabilitação distintos, conformando aí um universo bastante interessante para o desenvolvimento do projeto. A questão da delimitação, ela parte inicialmente da identificação justamente de características de ociosidade, de obsolescência, de esvaziamento urbano. Alguns aspectos inerentes a isso, muitas vezes, são, por exemplo, de uma ocupação do pavimento terra, os demais pavimentos não estão ocupados, áreas que tiveram uma mudança funcional bastante grande, enfim. Então, esses territórios, naturalmente, eles já são, digamos assim, mapeados pelas cidades, enfim, pelas gestões públicas. A questão da sua delimitação, acho que ela parte muito de uma avaliação de quais são os instrumentos possíveis para serem aplicados. A diversidade de forma de ocupação do território, por exemplo, se você tem uma situação de edificações mais verticais, mais compartimentadas ou não, de mais galpões, enfim. Então, dependendo do que você tem, você pode precisar ter estratégias distintas. O que a gente buscou foi tentar delimitar esse rol de territórios, digamos assim, possíveis, típicos, que a gente pode encontrar em outras cidades, para, a partir do aprofundamento do estudo, cruzar as estratégias.